Chuvas no Nordeste, nesta tarde de quarta-feira, muita chuva no setor leste do Nordeste, olha só. Desde o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipte e Bahia, com bastante chuva. Chuvas também chegando no litoral, no Oceano Atlântico. Vamos dar uma aproximada na região do Rio Grande do Norte, olha aí. Nós já temos chuvas na região de Açu, Jucurutu, Caicó. Claro, são chuvas espaças, não são chuvas aquelas que formam nuvem só, como nós tivemos ontem, antes de ontem. Então, bastante chuvas espaças, isoladas, mas que estão entrando do litoral a Grécia e chegando ao Sertão. Chuvas na região de Caicó, no Ceridó já, Corrais Novos, Serra de Santana já tem chuvas. Olha aí. E a tendência são chuvas vindo de Nascente para Poente, com um pequeno deslocamento de Nordeste. Então, seria de Leste para Oeste, de Nascente para Poente, com um desviozinho. Nordeste seria isso, então fica entre Nordeste e Leste. Aqui seria Leste, aqui seria Nordeste, aqui fica entre Nordeste e Leste. É mais ou menos como está soprando neste momento. Então, as chuvas se deslocando em direção ao Oeste Potiguar. Na Paraíba, o Brejo com chuvas, chegando ao Carirê, Paraibana. Campina Grande já com chuva, Guarabira já passou chuva também. Nesta região, descendo e já chegando próximo a Patos, no Sertão Paraibana. Região de Pernambuco, região de Caruaru, no Agreste, Arueiras. Chuvas vindo do litoral. E parece que aqui já está mais na posição Nordeste, né? As chuvas descendo em busca do Sertão. Serra Branca já passa alguma chuva próxima. Nós chegamos ao Alagoas, já com chuvas no Agreste e litoral. Aqui está Arapiraca, já temos chuvas Palmeira dos Índios nessa região. Região do Segipe, já com chuvas em Ribeirópolis, Lagarto, Estância. Muitas chuvas isoladas, né? Nordeste da Bahia. Olha aí. Chuva entre rios, Catu, Feira de Santana. Já chuvas na região. Salvador também, com chuvas no Recôncavo Baiano. Muita chuva no Oceano Atlântico, né? Pedir a Deus que essas chuvas venham para o continente, para a Terra. Também Valência, Jequié com chuva, né? Poções, Itajibá, né? No extremo sul, próximo a Porto Seguro. Nós temos chuvas neste momento, passando. Teixeira de Freitas também chegando de chuvas. Muita chuva no leste do Nordeste, a gente vê nesse momento. Nesse radar não está aparecendo, mas sabemos que vai ter bastante chuvas também na região do Ceará, Piauí, Maranhão, né? Extremo Oeste Baiano. É a previsão para hoje. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia indica potencial de perigo de chuvas na região do Nordeste. Quase todas, exceção o Oeste do Maranhão, que fica somente com perigo potencial, diminui a chance de grandes perigos. E esse setor leste do Nordeste, do Rio Grande do Norte até o Segipe. Então, chuvas maiores, mas para o sertão do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipe, toda a Bahia, todo o Ceará, Piauí e leste do Maranhão. Muitas chuvas também no norte do centro e norte do Maranhão, do Minas Gerais, todo o Espírito Santo, Rio de Janeiro, centro e sul do Tocantins, metade norte do Goiás, metade norte do Mato Grosso, toda a Rondônia, todo o Acre e parte sudoeste do Amazonas. Aí, novamente, o Instituto Nacional de Meteorologia. Como a gente falou mais cedo, as chuvas mais intensas previstas para o Ceará, Piauí, leste do Maranhão e também sertão e centro da Bahia. O Oeste Pernambucano, na previsão do Aclemi Haddad, também dá muitas chuvas. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o nosso amigo Clédson. Clédson, lá em Jucurutu, no Rio Grande do Norte. A esposa Sônia e o filho Isaac. O Clédson é o nosso colaborador, tem enviado vídeos para nós quando chove. Então, o Clédson está lá no Rio Grande do Norte, em Jucurutu, exatamente aqui. Jucurutu, Natal, Jucurutu, Mossoró, Caicó. Então, o amigo Clédson, Boicelado, deve passar chuva por aí. Já tem chuva em Santana do Matos, nessa região. Já quase chegando a Jucurutu. Então, o nosso amigo Clédson está lá em Jucurutu, nos acompanhando. Muito obrigado pela mensagem, pelas contribuições que você tem nos dado. Agradeço a todos os amigos do canal Chuvas Nordeste, que tem nos ajudado sempre. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. O Clédson está lá em Jucurutu.